Música Vocês estão achando que é fácil, né? Vim aqui no Youtube, passar vergonha pra internet, fazer as dancinhas Porque é o único jeito que eu consegui a sua atenção Por isso que eu faço as dancinhas Pra você se inscrever nesse canal Pra deixar o like no vídeo Pra lá na G7 Store pra comprar sua camisa É por isso que eu faço essas dancinhas ridículas Que vocês gostam Por algum motivo vocês gostam de ver a gente passando vergonha na internet Por isso que eu estou aqui Pra entreter o seu dia Bom, galera, o que foi a minha frente? Se eu tiver mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou fazer mais uma reação E hoje eu não vou fazer a gira Brasileirão é Suazuleira 2021 Proje Bag In Então, vamos pra reação Mas antes, se você quiser as melhores camisas de futebol do mercado G7 Store, a melhor loja de camisas de futebol do Brasil Aqui embaixo tá todas as informações sobre a loja Então, vamos pra reação Pelo amor de Deus Deixa o like Se inscreve no canal Dá trabalho fazer as dancinhas Dá trabalho fazer as dancinhas Eu tô cansada Porque são 8h30 da noite Eu fiz dois treinos de futsal Vim aqui em casa Só tomei banho E agora eu vou fazer um vídeo pra vocês Pra dormir 10h da noite Ou seja, quando eu acabar postar esse vídeo Eu vou estar dormindo Não vou ter horas de lazer Então, deixa o seu like No vídeo, por favor Vamos pra reação Teve uma zoeira no começo do vídeo Agora vamos pra paródia de zoeira Arrasca, família Joga muito Camisa do bengão antiga aqui Ui, deve ter dormindo Golaço, pai O brasileiro é outro nível Sempre com uma cervejinha, né, brasileiro Claro, pô Você rezar pra Deus É liso O que tá jogando muito Cê é louco Nossa Futebol brasileiro Uma coisa que Os gringos não entendem Rafinha, mano Cê é louco Tem cidade, Rafinha Mano, a série B vai ficar mais forte que a série A daqui a pouco Fico triste ver o Vasco se lascando Ah Eles heres Eles eram que se lascou muito Calando minha boca Telo É, né, Ju? Cê decaiu Vê Cara, a fadinha me impressionou Isso é uma grama ou uma piscina Que o Flamengo jogou contra a Juventude Que isso, pai 5-1, duas vezes seguidas Muita zoeira Os gols, os gols Os gringos não entendem Outro patamar, a gente Tem que bater palma Todos merecemos o mesmo respeito Não gosto do básico, mas Essa cena foi linda Boa Cuidado Coitado do Gandula, carão Futebol brasileiro é inexplicável Tem uma coisa que eu sempre falo em todos os meus vídeos De brasileira ou zoeira Os gringos não entendem Só o futebol brasileiro proporciona esses momentos Zoeiros, incríveis, maravilhosos, engraçados Lindos Pra gente, que a gente adora reagir E sério, cara Eu tô muito feliz Eu estou renatizada 100% Porque o Flamengo Meteu sim com duas vezes seguidas Um do Gabigol E eu tô do Bruno Henrique Como é que eu não vou ficar feliz, né? Eu estou muito confiante agora Renato Tô mandando minha confiança pra você Mano, tem as mãos que só acontece Futebol brasileiro O Michael Que tá calando na boca de todo mundo Dribla até ele mesmo Tem uns gols inexplicáveis Gandula Caindo com um degrau invisível Cara, incrível Uma parte também que eu gostei muito da paródia Foi onde eles mostraram As conscientizações dos clubes A favor do Orgulho LGBT Que mês de junho foi o Orgulho LGBT E eu gostei muito das ações do clube Porque todos merecemos os mesmos respeitos Se temos os mesmos direitos Porque não temos o mesmo respeito A todo, certo? Então Vamos pro final do vídeo Então, gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se você quiser me seguir no Instagram Meu Instagram é Fe.geraci A gente pode trocar uma ideia Pode fazer parceria A gente pode amigar Fazer muitas coisas E um dos próximos vídeos do canal Vai ser eu respondendo perguntas Eu vou fazer uma enquete Lá no meu status Nos meus status Eu vou fazer uma enquete Lá no meus stories Onde eu vou mandar Caixinha de perguntas E vocês vão ter que me mandar Várias perguntas E eu vou responder Aqui em vídeo Pra vocês Então fiquem ligados Já vão seguir lá Porque algum dia dessa semana Eu irei perguntar E postar o vídeo Então Muito obrigado por ter assistido o vídeo Bora, falou e Fui Tchau Tchau